Fala aí galera do YouTube, beleza? Hoje eu vim aqui trazer um vídeo pra vocês ensinando como jogar o GTA San Andreas usando o controle que você tem, o controle USB Pra quem não sabe quando você abre o GTA se você simplesmente conectar ele via cabo OTG os botões não vão funcionar, tá? Você vai funcionar o analógico e esse aqui de visão, tá? Então hoje eu vou ensinar pra vocês como consertar isso como fazer todos os botões funcionar com o jogo, tá? De qualquer controle e sem precisar de root, isso é legal, tá? A primeira coisa que você vai fazer antes de comprar um cabinho desse é ver se seu dispositivo funciona, tá? Sei lá, você pega alguém e testa ou você procura aí na internet se seu aparelho é compatível Aqui eu tô usando o Galaxy J5 2015 e ele é compatível, tá? Com o cabo OTG Então, vocês vão precisar aqui de um aplicativo também que eu vou deixar na descrição que é o Game Keyboard, tá? Ele não precisa de root Então, eu vou conectar aqui Pra ser meio difícil que eu tô usando na mão só Mas eu vou tentar conectar aqui o cabo Beleza, conectei Já buguei todo aqui o negócio E vou conectar também O joystick, tá? Vou conectar aqui Meu Deus, tá complicado Só um minuto Só um minuto Vou deixar aqui Beleza Já conectei aqui O cabo só deixa eu consertar aqui minha área de trabalho Ficou toda bugada Beleza Então já tá aqui conectado Eu posso até ligar aqui o analógico Você vê que funciona Eu vou precisar disso aqui pra funcionar Esse aqui na visão Tá? Você vai abrir o seu Game Keyboard Ele aqui Pode voltar aqui o teclado Não precisamos Você vai clicar aqui nessa primeira opção, ó E se não aparecer o Game Keyboard Vou ensinar pra vocês Vocês vão ter que ir na configuração Eu acho que até pelo próprio O próprio Keyboard tem como Você vai aqui no Setup 2 E configurar a meta de entrada Você vai selecionar Você vai marcar essa opção aqui, ó Game Keyboard Você marca essa opção Que vai aparecer lá, tá? Então voltando Setup 2 E seleciona Game Keyboard Agora você vai vir aqui nessa opção Input Device Vai clicar em Native USB Controller Depois aqui Vai marcar essa opção Edit Mode Vai estar desmarcado Você marca, tá? Essa aqui é o Emulate Keyboard Já vai estar marcada E depois você vai vir Só aqui em testar Pra ver se tá tudo funcionando Beleza? Tá tudo funcionando aí, olha Vocês podem ver Tá? Então você vai voltar E não aperta o botão minimizar Só aperta o voltar Aí você já vai poder abrir o jogo Vou mostrar pra vocês aqui Olha só Já vai sumir os controles E como você pode ver Já tá funcionando, olha Tá? Já tá tudo funcionando certinho Vai ser meio ruim de jogar aqui O que eu tô olhando pela câmera O único defeito É que quando você vira o veículo A câmera fica toda meio esquisita Tá? Vou pegar a motinha de novo Olha só Quando você vira, ó Acontece isso, ó Olha só Tá vendo? Em vez de só a moto virar A câmera vira junto Eu não sei como é que Como é que conserta isso Mas se eu souber Eu vou fazer um vídeo aí explicando Funciona tudo certinho, galera Olha Tá? Tudo perfeitamente E... Tá aí, cara O resultado é bem legal Vou ver se funciona aqui, olha Se eu tirar Se eu desconectar o game keyboard Vamos ver se vai funcionar Tudo certinho Tá vendo? Volto aqui Vamos Teclado Samsung Vocês veem que já Mesmo assim Tá funcionando aqui Tá vendo, né? Todo jeito funciona o... O controle Mas se você entra aqui no GTA Onde é que tem que apertar e voltar Não funciona, olha Nada funciona Vou mostrar aqui Eu apertei 1 pra acelerar a moto Se eu apertar aqui de novo, olha Não funciona Só a câmera mesmo Mas não funciona nada Tá? Então você vai precisar desse game keyboard Dá pra jogar outros jogos nele Então Fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui Dá pra jogar vários jogos Eu espero que vocês tenham gostado Deixa um like Pra apoiar Mais tutoriais como esse E até a próxima Valeu Tchau Tchau